Hoje, o sindicato responsável pelos vigilantes denunciou a falta de treinamento dos profissionais. Enquanto isso, funcionários do banco, onde aconteceu o tiroteio, foram atendidos por uma psicóloga. No dia seguinte ao crime, o cenário não conseguia esconder que ali foram vividas cenas de violência. Estilhaços de vidro espalhados no chão e na grama do estacionamento da Agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Herculano Bandeira, no Pinas, zona sul do Recife. As marcas dos tiros ficaram por toda parte, na porta de entrada, outra na vidraça e mais duas no corrimão das escadas de acesso à agência. Funcionários chegaram cedo para trabalhar. Assustados, não quiseram gravar entrevistas. Uma psicóloga foi contratada pela Caixa Econômica para atender e avaliar o estado emocional dos 25 funcionários que trabalham no local. Fazer um trabalho com o grupo, né? Trabalhar um pouco de estensionamento, colocar para fora toda a tensão provocada por esse evento traumático, né? Os funcionários e quem passava pelo local ontem presenciaram cenas de guerra. Pelo menos cinco criminosos surpreenderam os vigilantes do carro forte que iriam abastecer o banco. Este vídeo do circuito interno da agência mostra um dos bandidos entrando no local, como se fosse um cliente. Segundos depois, os vigilantes entram no banco, inspecionam a área e, em seguida, dão o sinal para a escolta que está do lado de fora, liberando o abastecimento do dinheiro. Na sequência, a quadrilha anuncia o assalto. Um dos bandidos mata o vigilante José da Silveira Trajano. Outro funcionário da empresa de transporte de valores é baleado. Luciano Tenório, de 52 anos, foi atingido na perna e socorrido para o hospital da restauração. Com a reação dos vigilantes, um dos criminosos, José Geraldo Cordeiro da Silva, de 33 anos, foi baleado e deixado pela quadrilha durante a fuga. De acordo com a polícia, os outros bandidos conseguiram fugir com malotes com aproximadamente R$ 260 mil, além das armas dos vigilantes. O criminoso, que ficou ferido, foi preso na tarde de ontem, próximo à agência. O carro utilizado no assalto também foi encontrado abandonado, com carregadores de pistola e uma capa de colete balístico. O vigilante morto tinha 50 anos, 22 deles dedicados à profissão, trabalhando na mesma empresa, a Preserve. O ataque registrado ontem foi o segundo em Pernambuco esse ano. Em 2018, foram 11 investidas criminosas contra carros fortes no estado. Nove deles eram da mesma empresa, a Preserve, segurança e transporte de valores. Em 2017, os números chamam ainda mais atenção. Foram 22 ataques, 20 carros eram da Preserve. Os últimos vigilantes mortos nesse tipo de confronto também eram dessa mesma empresa. Para o Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Transporte de Valores e Escolta Armada de Pernambuco, os dados não são por acaso e denunciam a falta de treinamento e investimento da empresa. Tem uma lei que regulamenta essa função de vigilante de carro forte e de escolta armada. Ele tem um treinamento a cada dois anos. Ele passa por uma reciclagem que é obrigatória pela Polícia Federal. A Preserve, infelizmente, ela não dá essa qualidade de serviço para o funcionário. Ainda segundo o sindicato, a lei que rege a categoria também deve ser revista e aponta itens que devem ser mudados para diminuir o índice de ataques a carros fortes. Tem que aumentar o poder de arma de fogo desvigilante. As autoridades do municipal e estadual têm que pensar numa lei que obrigue que os bancos e as instituições financeiras possam ter um aquário onde o carro forte entre em um local fechado ou blindado ou de qualquer forma que não venha que evite esse tipo de acontecimento. Bem, nossa produção procurou a Preserve e foi informada que a diretoria só vai se pronunciar na semana que vem. Paulo Augusto de Souza Rodrigues, de 38 anos, que passava de moto no local e foi atingido por um tiro, perfurou vários órgãos e também a coluna. Ele está internado em um hospital particular do Recife. A família não autorizou informações sobre o estado de saúde dele. Já o suspeito José Cordeiro da Silva morreu ontem após a cirurgia no Hospital da Restauração. O vigilante Luciano Tenório, ferido no tiroteio, vai passar por uma cirurgia no fêmur.